Terminei, cara. Na verdade, a Fran terminou comigo, né? A gente tava querendo coisa diferente. Ela queria uma coisa, eu queria outra. Ela queria casa, comida e roupa lavada, cara. Eu tava mais pra carro birida e muita balada. Claro que não ia dar certo, né? Só a gente não percebia. Até que ela percebeu. E, bom, o resto eu já te contei, né? Mas também, eu não tô triste, né? Já até liguei pra rapazeira das antigas. E hoje mesmo a galera tá indo lá em casa, né? Vai me buscar pra gente ir pra aquela baladinha nova. O inferninho nome, eu acho. Tá ligado, corre. Ah, velho. Só mesmo muita mulher, né? Pra me fazer esquecer essa mulher. Que durante muito tempo valia muito mais do que todas essas mulheres juntas. Se você me perguntar se eu ainda gosto dela, não sei. Também não quero pensar, não. Tiver que ser, será, cara? Aqui, vou nessa, senão eu vou me atrasar. Se você tiver um daqueles bons conselhos pra me dar, me liga depois, tá? Tô sentindo que depois dessa minha nova fase libertina passar, eu vou precisar. Fui. Eu tô teus 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 te